Olá, boa tarde pra você meu amigo, muito boa tarde pra você minha amiga. Hoje, quarta-feira, mais um dia com você, dia 6 de fevereiro de 2019 está no ar a partir de agora, o nosso programa Cidade em Foco, a partir de agora, especialmente pra você que está em casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, é muita informação, prestação de serviço também, aqui tem denúncia, tem prestação de serviço, tem a sua participação também, vem comigo e confira os principais destaques do programa de hoje, você vai saber, vídeo mostra recaptura de reeducando os fugitivos do presídio de segurança máxima lá em Maceió, e mais, DEIC desvenda plano de boiadeiros para assassinar deputado e prefeita de batalha, você vai saber também, carro pega fogo na rua São Francisco e assusta motorista, padrasto é preso suspeito de estuprar criança de apenas 10 anos, moto-taxista clandestino é detido após desacatar agentes de trânsito, acidente entre ônibus e carro deixa um ferido na ladeira do Catolé, em Satuba, IASA anuncia Nedo Xavier como novo técnico do time, estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco Muito bem, mais uma vez boa tarde para você que está em casa, você que está no seu trabalho muito obrigado mais uma vez pelo carinho da audiência, quem sempre vem nos acompanhando acompanhando o programa Cidade em Foco, as notícias locais, nesta quarta-feira, mais uma quarta, mais um dia, mais uma tarde especialmente para você meu querido, minha querida, você dona de casa, agora descansou um pouco né, se tem uma pessoa que trabalha, é a dona de casa, não é isso? Às vezes o marido dizendo, ah minha esposa não faz nada, a sua é dona de casa, meu irmão, meu irmão, olha, o trabalho mais cansativo é o trabalho de dona de casa, porque todo dia tem que lavar prato, tem que lavar roupa, né, tem que varrer a casa, tem que dar aquele trato, tem que cuidar das crianças e às vezes cuidar do maridão também, então, então, quer ficar o inverso? Vamos substituir? O marido vai cuidar das coisas da casa e a mulher vai trabalhar? Ah, você não quer né? Pois é meu irmão, olha, quem está em casa agora pode participar conosco, enviando a sua mensagem, o seu vídeo, alguma foto, se você conseguiu flagrar com o seu celular algo realmente interessante, manda para a gente, 999120024, 999120024, manda uma foto também do aniversário antes do dia, aquela pessoa que você gosta, você gostaria de homenagear, enfim, aquela pessoa que está de idade nova hoje, então, manda para a gente que no finalzinho do nosso Cidade em Foco, nós iremos cantar os parabéns aqui, tá? Então, e aproveita também e compartilhe a nossa rede social, nosso Facebook, a nossa transmissão ao vivo, estamos simultaneamente ao vivo pelo Facebook, curta, compartilhe! E olha, daqui a pouquinho nós iremos trazer informações para você sobre uma briga, sobre a discussão entre um agente de trânsito e também um mototaxista clandestino, nós iremos trazer daqui a pouquinho detalhes para você e isso virou caso de polícia, então a gente vai trazer daqui a pouquinho detalhes ainda no programa de hoje. Mas agora, vamos trazer informações sobre uma fuga que aconteceu lá em Maceió, a Secretaria de Estado de Ressocialização e Inclusão Social enviou um vídeo que mostra a recaptura de reeducandos fugitivos da penitenciária de segurança máxima, isso durante a madrugada de hoje. Pelas imagens, coloca as imagens, José, é possível observar a aproximação do grupo de escolta do sistema prisional e os presos sendo rendidos e ao todo 12 conseguiram escapar, mas 10 deles já foram recapturados, portanto, eles se escondendo nesta plantação, mas o helicóptero da polícia, todo esse trabalho aéreo foi o suficiente para recapturar. Dos 12 que conseguiram fugir, 10 foram recapturados onde eles fugiram, esta fuga aconteceu na madrugada de hoje, no presídio de segurança máxima, meu amigo, é isso mesmo, presídio de segurança máxima lá em Maceió, uma estrutura realmente muito grande, mas eles conseguiram fugir. E é claro, a investigação já começou para saber detalhes sobre esta fuga. Será que houve ajuda? Será que teve uma conivência lá dentro do presídio? Bom, só uma investigação realmente irá descobrir, irá trazer à tona toda essa história desses dois reeducandos que conseguiram fugir. Porque quando se fala em presídio de segurança máxima, a gente entende que é praticamente impossível. impossível, realmente, assim como alguns presídios, principalmente federais, pelo Brasil, é praticamente impossível. Eu conversava uma vez com um colega que trabalhou em um presídio federal lá em Catanduvas e ele dizendo o seguinte, eu perguntei, fulano, para se chegar até o preso, isso no presídio federal, até chegar ao preso, são mais ou menos quantos portões? Ele foi contando, um, dois, três, ele era agente federal, agente penitenciário federal, um, dois, três, quatro, pelo menos lá no presídio de Catanduvas, para você chegar até o preso, para ele fugir, ele tem que, ele tem que violar entre 16 e 17 portões, então praticamente impossível, praticamente impossível. Só que estes conseguiram fugir deste presídio de segurança máxima, que não é federal, isso lá na capital alagoana. E a polícia civil do estado de Alagoas descobriu um plano supostamente arquitetado pelos irmãos boiadeiros para assassinar a prefeita de batalha, Marina Dantas, e o deputado estadual, Paulo Dantas, que são casados. Em áudios de 2018, os delegados mostram que os envolvidos falam sobre toda a trama. Segundo a polícia, a pessoa contratada para executar o crime confessou o plano dos primos e os delegados responsáveis pelo caso são Fábio Costa, coordenador da Divisão Especial de Investigação e Capturas, Tiago Prado, Caio Rodrigues e Fabrício Lima. Os delegados apuram a suspeita do envolvimento de José Márcio Cavalcante de Melo, o baixinho boiadeiro, no plano para assassinar o casal Paulo e Marina Dantas, lá de batalha. Segundo as investigações, José Márcio, com o auxílio de seu primo Denis Boiadeiro, teria pago a quantia de R$ 290 mil a pistoleiros pernambucanos que executariam o parlamentar e a prefeita. O crime foi encomendado no início de junho de 2018 e a ordem era que o casal fosse morto antes das eleições para evitar que Paulo Dantas se elegesse ao cargo de deputado estadual para o qual concorria. Muito bem, então há uma investigação que vem acontecendo durante muito tempo, principalmente após a morte do ex-vereador da cidade de Batalha, Neguinho Boiadeiro, e também poucos dias depois do ex-vereador também, Tony Pretinho. E olha, já já nós iremos trazer informações sobre um mototaxista clandestino que não aceitou alguma situação por parte dos agentes de trânsito que estavam fazendo seu papel fiscalizador e uma briga começou, na verdade uma discussão começou e isso se tornou um caso de polícia. E a gente vai trazer daqui a pouquinho, após o intervalo comercial. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Muito boa tarde para você que está em casa, no seu trabalho, trazendo para você outras notícias nesta tarde de quarta-feira. E abraçando a você que está em casa, sempre acompanhando e, é claro, ficando por dentro sobre os principais assuntos. E olha, um condutor de uma picape Saveiro levou um grande susto na tarde de ontem no centro da cidade de Arapiraca. Um princípio de incêndio. Coloca aí na tela, José. Onde esse princípio atingiu o veículo, que ficou parcialmente danificado. O fato se deu no início da rua São Francisco, de acordo com informações colhidas no local, com populares, o automóvel começou a pegar fogo. Você vê aí o condutor tentando, além do condutor, também outras pessoas tentando ajudar para conter realmente o fogo. Então está aquele senhor ali, acredito que é o dono da Saveiro, e outra pessoa também, esse rapaz aí de verde também tentando. Enfim, pegando fogo, literalmente, literalmente, mas eles conseguiram conter. Graças a Deus não teve nenhuma explosão. Mas realmente é um prejuízo muito grande para esse condutor. Então, mesmo ali com aquele extintor, enfim, inclusive foi utilizado outros extintores, me parece aí. Além desse extintor. E esse extintor, me parece aí, José, que nem do carro é, porque normalmente o extintor de veículo é um pouquinho menor. E talvez, diante das chamas que foram apresentadas aí, desse princípio de incêndio, aquele extintorzinho que normalmente vem no carro, não seria o suficiente para realmente conter as chamas. Então, mesmo com todo o trabalho, as pessoas tentando, ajudando esse senhor para apagar aí o fogo, para que não tomasse realmente toda essa Saveiro, mesmo assim teve muito trabalho. Então, vamos torcer para que ele não tenha tido muito prejuízo. E a partir de agora, eu converso com o Edcleide Lins, ela que é superintendente de esporte, e vai falar sobre o bosque no parque, que vai acontecer neste fim de semana, aqui na cidade de Arapiraca. Então, é uma ação muito bacana, é esporte, é lazer e, é claro, saúde. Incentivando também, uma forma de incentivar as pessoas à prática esportiva. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Edcleide. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Ops. Bom, próximo final de semana teremos, portanto, este verão no parque. Conta para a gente um pouco do que vai acontecer neste fim de semana. O projeto verão no parque, que é a Secretaria da Educação e Esporte, juntamente com a Superintendência de Esporte, é uma ideia que nós tivemos para movimentar o esporte em Arapiraca. Então, vai acontecer diversas modalidades de areia, a gente chama também beach ou praia, como handball, voleibol, o rugby também, numa versão adaptada para a areia, o futebol e também nós vamos ter o xadrez, não na areia, mas vai ter uma tenda lá para que quem quiser participar na hora pode ir para jogar xadrez também. Ok, que bacana. Bom, ao lado também, eu vou até pedir desculpas a ele, o professor de Educação Física, eu conheço ele muito bem do Colégio de Bom Conselho, só que o nome dele, normalmente a gente lembra do apelido. Pode chamar? Pode, pode. Professor Berenda, seja bem-vindo. Fala para a gente sobre esse fim de semana aqui de Arapiraca e a importância também de um evento como esse, esportivo, enfim, que vem agregar tanto para o esporte, também para a saúde e disciplina também para as pessoas. É com imensa satisfação que nós estamos aqui para apresentar o projeto Verão no Parque, pedir à população que abrace esse projeto, venha participar conosco, que nós estamos movimentando aquela parte da praça que todos pediam, que nós estamos trazendo aí o projeto com futebol de areia, como a Cleide falou, superintendente aí, e a gente espera que seja abraçado pela população e que a gente movimenta aquele parque. E as pessoas que estarão lá, jovens, crianças, adultos, enfim, a faixa etária? A faixa etária a gente deixou livre, né? Tanto pode as pessoas de 30, 40 anos, a juventude também. Inclusive, nós temos o xadrez que pode agregar essas faixas etárias. E assim, o espaço está aberto para todos participar. É só nos procurar na Secretaria de Educação e Esporte até as 14 de hoje para a gente finalizar com as inscrições. Então, é importante você correr o mais rápido possível para garantir, não é, Sérgio Cleide? É isso aí. Também temos, dentro da programação do Verão no Parque, algumas atrações culturais, como a Junina Dona Cissa vai se apresentar, fazer uma apresentação, um ensaio show no domingo, né? Uma quadrilha muito famosa, Dera Piraca. Vai ter uma disputa de DJ também, que isso a gente está em parceria com a Secretaria de Cultura, Lazer e Juventude. Então, nós vamos também ter essas atrações ali em torno daquele parque ali, daquela parte do Parque de Cicicuinha. De todo o complexo que será montado, portanto, este evento. Bom, é mais um que acontece? É o primeiro ou é mais um que acontece verão no bosque? Ou melhor, no parque, aliás. Este é o primeiro, né, que virá, que a gente está fazendo, porque a gente está iniciando o ano com esse evento, mas quando for no final do ano, a gente vai ter a segunda parte com outras modalidades esportivas. Ok, então. Você é o convidado especial a participar, portanto, neste fim de semana, lá no bosque da... é no bosque? Não, no Parque Cicicuinha. No Parque Cicicuinha. Então, você participa deste verão no parque, onde você tem a oportunidade, né, de... Enfim, de praticar algumas modalidades. E é um momento de lazer, de diversão, de curtição. Não é isso, professor? Sim, com certeza. Nós também temos a parceria do Sesc. Vai ter também lá um momento de degustação, que o Coringa vai levar, o suco, né? Nós temos... E aí, a gente está tentando fazer com que a comunidade de Arapiraca tenha um dia de lazer diferente, né? Dois dias lá diferentes. E que isso se propague por outros finais de semana. É bacana. Professor Merenda, seja... Tenha realmente... Continue com essa vontade, realmente, de trabalhar nessa área tão bacana que é o esporte, né? Afinal de contas, quantos jovens não passaram já pelos seus ensinamentos, né? Exatamente. Já são quase 17 anos na profissão. E a gente, assim, trabalha com muita satisfação em rever também as pessoas que passaram pelos nossos trabalhos e hoje estão aí formados, compondo a sociedade arapiraquense. E lembrando também que nós teremos o pessoal das academias, né? Que irá nos prestigiar também com eventos paralelos às nossas atividades. Ok. Muito bem. Então, fim de semana agora. Verão no Parque. Aonde? Lá no Parque Ceci Cunha. E você é o convidado especial. Então, aproveita. Leve seu filho também. Já para o seu filho ter um contato com algumas modalidades. Enfim, de repente, ele tomar gosto pela coisa é importante porque esporte é saúde, é vida, é educação, é disciplina acima de tudo. E é importante que nós tenhamos esse gosto pelo esporte para que tenhamos uma sociedade mais saudável. A gente volta daqui a pouquinho, após o intervalo, com outras informações dentro do nosso Cidade em Foco. Continua ligado. Beleza. Tem coisa na vida que a gente nunca esquece. Como aquele café quentinho pela manhã. O abraço apertado daquele velho amigo. O couscous maravilhoso que a gente sempre quer mais. Aquele bolo quentinho e delicioso para comemorar a formatura da sua filha. É difícil esquecer desses bons momentos. Mais difícil ainda é esquecer os sabores que marcaram esses bons momentos. Coringa. Forte como o povo nordestino. A Ops Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com a internet Wi-Fi, que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica, que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. São mais de 40 canais em HD. Só a Ops Telecom proporciona isso para você. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco. Agora já são, que horas por gentileza aí, Lohuama? 12 horas e 58 minutos na cidade de Arapiraca. Eita nóis, o clima tá gostoso, né? Não tá tão quente não. Mas tá bacana, tá bacana. Mas isso não quer dizer que você não deve ter todos os cuidados com a sua pele, com os seus olhos. Então, proteção, muita água. Água é sempre bem-vinda, tá? Muito líquido. Líquido não é cerveja, tá, meu irmão? E olha, você que está em casa, você que acompanha o nosso programa, obrigado a você pela audiência. Você que sempre está ligado no nosso canal 10, né? Muita gente acompanhando todos os dias o nosso programa Cidade em Foco. Que bacana, que beleza. Daqui a pouquinho nós iremos falar sobre uma criança que foi estuprada pelo padrasto. Mas agora vamos com a participação de quem está nos acompanhando através da nossa transmissão ao vivo. Professor Merenda. Ana Paula, boa tarde. Gonzaga França, boa tarde. Ana Silva, quem mais? O Duda, sonorização. O Laurindo, quem mais aqui? A Socorro Silva. Grande Rero e Cavalcante. Um abraço aí para todos os clientes do Mercadinho Santa Clara. Muito bem. Ê, Helri. Ademir do Verdes Campos também participando. Grande Ademir. Foi seu aniversário domingo, meu irmão. Então, parabéns. Muitas felicidades. Muita paz. Muita saúde. Né? É o Ademir que está acompanhando aqui o nosso Cidade em Foco, né? Volta aí. Desça aí, José. Vai subindo aí para eu ver se é o que eu estou pensando. Né? Que eu conheço. Ademir Laurindo, não é isso? Olha, o Ademir Laurindo, ele é um cara que vai para todos os lugares. Ele poderia, ele poderia reclamar da vida. Ele poderia estar, de repente, dentro de casa, revoltado com a vida pelo fato de ser cadeirante. Mas é um cara que sempre está com um sorriso estampado no rosto. Às vezes eu vejo ele ali no bairro Verdes Campos. De repente, eu vejo ele no centro da cidade. Vai sozinho. Anda por todos os lugares aqui de Arapiraca. Realmente tem independência. E é um cara que é apaixonado pela vida. Um cara que realmente transmite muita alegria. É o meu amigo Ademir Laurindo. Aquele abraço para você. E feliz aniversário. Que beleza, hein? Vamos voltar aqui, José, aos nossos participantes. E o coraçãozinho aqui, ó. Manda mais coração. Eu quero ver mais corações aqui. Mais corações, José. Tão bom ver os coraçõezinhos aqui. Eita, nós. O Ronaldo Ribeiro, o André Rocha. O Ronaldo está dizendo o que aqui, ó. Boa tarde. Ligado no programa. O Rangelio. Sobe aí. Nick, fale sobre o aeroporto de Arapiraca. Ah, meu irmão. O aeroporto de Arapiraca. Vai demorar, viu? Vai demorar. Ainda não foi, ou pelo menos divulgado ainda, o sítio aéreo que chama, né? O sítio que será implantado lá, o aeroporto. Mas nós iremos entrar em contato com a assessoria de comunicação do governo do estado para saber detalhes sobre o novo aeroporto em Arapiraca. Isso aí é desde 2016 que vem rolando. A Arapiraca foi escolhida, assim também como a cidade de Maragogi também. Uma outra cidade, outro local. São dois aeroportos. Enfim, a expectativa para que as obras possam ser iniciadas. Mas vai demorar um pouquinho, viu? Eu acredito. O Glauco Viana. O que mais? O Brasailton. Professor Merenda. Eita, nós. Muito bem. O Júnior e a Carol. A Fátima Gomes. A Itamara. E os coraçõezinhos não param de flutuar aqui, ó. A Fátima Gomes. Boa tarde. Todos assistindo. Tem também aqui o Edson Ferreira, a Maricélia, a Fátima Gomes, a Josi, quem mais aqui, ó. Enfim, pessoal, daqui a pouquinho a gente manda mais abraços, né? Mas prestem atenção. Olha, gente, é impressionante. É impressionante o número de crianças que, infelizmente, vem sofrendo com os abusos sexuais. Com os crimes sexuais. E nós iremos trazer informações, iremos contar uma história de uma criança de apenas 10 anos. Uma criança de 10 anos que foi estuprada e o suspeito é o próprio padrasto preso em flagrante na noite de ontem, lá na cidade universitária, parte alta de Maceió, da capital. E de acordo com informações do Centro Integrado de Operações da Segurança Pública, militares do batalhão de polícia de guardas se deslocaram até a região onde a mãe da vítima relatou que, ao chegar do trabalho, presenciou o ex-companheiro sem roupa, despido e acariciando sua filha. Após a abordagem, a guarnição conseguiu localizar o suspeito que estava em uma residência, nas proximidades do local onde foi praticado o crime, quando foi detido e conduzido até a central de flagrantes, um no bairro do Farol, lá em Maceió. Já na delegacia, a menor relatou que o padrasto retirou sua roupa e tocou em suas partes íntimas. Geraldo de Moraes Bezerra, de 53 anos, foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Então, realmente um canalha, né? O cara com 53 anos, o cara que tem coragem de abusar sexualmente de uma criança, realmente é um monstro, gente. É um monstro. E o mais triste de toda essa história, e o alarmante de tudo isso, que este não é um caso isolado. Ontem nós conversávamos com a coordenadora de um trabalho, do grupo de trabalho humanizado, em relação ao fluxograma de pessoas violentadas sexualmente, que é as que dão entrada no hospital de emergência. E ela disse que é impressionante o número de crianças menores de 10 anos, que infelizmente essas crianças são violentadas. E muitos casos são subnotificados. Ou seja, as mães, enfim, os responsáveis não procuram as autoridades para denunciar o agressor. Então, infelizmente também, a maioria dos agressores está dentro da própria casa. Ou seja, vítima e o agressor convivendo juntos no mesmo ambiente. Às vezes é o padrasto, às vezes o próprio pai, um tio, um vizinho que já sabe de toda a movimentação daquela casa, e espera só o momento realmente para consumar mais uma agressão, até mesmo um estupro. Então, se você tem alguma informação, você que está me vendo agora, aqui, José, aqui. Se você tem alguma informação de que uma criança, ela está sendo abusada sexualmente, ela está sendo violentada sexualmente, entre em contato. Denuncie! Vamos denunciar! Porque o trauma, o trauma é muito grande, às vezes irreversível. Muitas crianças chegam nos psicólogos, elas chegam, inclusive nos relatos ontem, da coordenadora Andréa Lira, lá do grupo de trabalho humanizado, lá do hospital de emergência, muitas crianças se mutilam. E quando você vai procurar o motivo pelo qual aquela criança começou a se mutilar, muitas, infelizmente, fazem aquilo porque já são os pós-traumas dos abusos que elas sofreram durante toda a infância. Então, ligue para 181, é o disco que denuncia. Sua identidade será mantida em total sigilo. E o mototaxista clandestino foi detido, foi detido por autoridades, né? Após ser abordado e não está cadastrado de acordo com as leis do município. Então, para saber mais sobre essa história, quem vai contar para você, quem vai trazer os detalhes, é o nosso repórter Walter Gomes. Aqui na tela. José Rosevaldo da Silva trafegava pela rua Teodorico Costa. É mototaxista clandestino ali nas proximidades do mercado público e foi conduzido aqui para a Central de Polícia de Arapiraca pela Polícia Militar. Segundo as informações que recebemos preliminarmente, ele desacatou os agentes de trânsito da SMTT. José Valdo, isso procede, essa informação? Houve esse desacato às autoridades de trânsito da SMTT? Ele mandou eu parar, eu parei, me pediu habilitação e documento, eu dei. Ele foi e disse para mim, você sabe que você está errado? Eu disse, por que eu estou errado? Que você é candestino? Eu disse, já que eu sou candestino, eu vou fazer o quê? Eu tenho que trabalhar desse jeito, meu patrão. Aí ele foi e disse, sua moto está recolhida, minha moto está recolhida não. Olha os documentos aí, tudo em dias. O direito não é recolher a moto não, sabe qual é o direito? Se a gente está errado, é aplicar a multiliberar. Aplica a multilibera. Não é falar que o veículo está recolhido não. A gente mal tem um dinheiro já para comprar um veículo desse aí e pagar a multa. Trabalha aí se batendo para ganhar 5 reais, 4 reais, aí se arriscando aí para o fim do mundo. E o cara vai mandar eu parar, eu paro. Se eu não quisesse parar, eu tinha passado direto. Ele me mandou, eu paro, eu encostei. Você obedeceu a ordem de parar? O obedeceu a ordem dele. E fiquei lá. Você estava no lugar, você estava no outro para se afastar deles. Mas você tem consciência que trabalhar como mototaxista sem ser regulamentado pela SMTT, você está cometendo um ato infracional nesse sentido para as autoridades de trânsito? Se for olhar quem anda errado em Arapiraca, a gente está perdido. Porque se for olhar esses táxis que tem aí tudo errado também, mototaxi. Por que a gente não parou o rebanho que vinha atrás de eu, só parou eu? Ficava com o braço cruçado assim, um moto passando, com camisa assim. Não é mototaxi, clandestino? Para. Se a lei é para todos, tem que ser todos. Está entendendo? Só parou eu. Só parou eu. Parei. Só porque eu parei, porque eu estou certo. E se eu tivesse errado, parava também. Está entendendo? Porque a gente é certo, a gente entra em qualquer lugar. E a gente está errado, a gente não entra não. E agora após essa situação, você está sendo acusado de desacato ao servidor público. O que é que você acha que vai acontecer agora? Aí está na mão da justiça e está na mão de Deus. E eu tenho testemunha. Certo, muito bem. Essa é a versão do Rosevaldo. Segundo ele, foi abordado de forma indevida. Enfim, tudo o que ele relatou aqui está sendo colocado e tudo será apurado aqui na central de polícia de Arapiraca. Mas é lógico que iremos tentar ouvir o outro lado da história. Os agentes da SMTT que abordaram o Rosevaldo para saber se, de fato, o que ele está dizendo é também de acordo com aquilo que vai ser relatado pelos agentes de trânsito. Ele nos contou que foi agredido verbalmente com alguns xingamentos. Procede isso? Ele tentou agredir a gente e ele botou o dedo na minha cara dizendo que ia ligar para o primo, que era primo de fulano, ciclano. Eu acho que eu estava fazendo o meu trabalho. Eu não estava agredindo ninguém. Mas como ele tentou me agredir, eu posso ter falado alguma palavra que não é condizente com a minha abordagem, mas, como eu estou dizendo a você, os ânimos se exaltarem e a gente é um cidadão também, como qualquer pessoa, e não admito que seja feito esse tipo de abordagem também com a gente tentar agredir. Ok. Nós conversamos com o sargento Marcondes, que está conduzindo aqui a equipe da Força-Tarefa na manhã desta quarta-feira. Ele nos informou em off que realmente, quando chegaram no local da solicitação, o rapaz estava exaltado e o procedimento foi simples. Conduzido aqui para a central de polícia, os agentes de trânsito da SMTT irão proceder contra o rapaz e cabe ao delegado, a partir de agora, decidir qual será as medidas adotadas com relação a este caso que aconteceu no centro de Arapiraca na manhã desta quarta-feira. Volto aos estúdios. Ok. Muito obrigado, Walter Gomes, com informações sobre esse fato que aconteceu hoje pela manhã. A gente entende, né? Ele falou que é um pai de família, enfim. Precisa trabalhar, mas seria injusto você trabalhar de forma irregular, regular, clandestina, enquanto outros estão pagando suas taxas, seus impostos e trabalhando realmente de forma regular. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a partir do momento que você desacata um servidor público, você já perde a razão. Então, cabe agora à justiça realmente tomar a... Enfim, já está entregue, na verdade, à justiça esse caso e também serve como exemplo para você. Independente se você está trabalhando ou não, se você está trabalhando, produzindo, mas se está fazendo determinada atividade de forma irregular, sem estar realmente regulamentada, então você não tem do que reclamar. Se for realmente abordado pelas autoridades, tem que respeitar. Afinal de contas, é o trabalho dos fiscais. Então, se existem vários, aqui em Arapiraca, dezenas de mototaxistas regulares e, de repente, muitos estão ali trabalhando de forma irregular, a SMTT realmente tem que fiscalizar e quem for abordado tem que respeitar a abordagem e a lei principalmente. Então, fica aí, portanto, alerta para muitos que, infelizmente, trabalham de forma irregular. Tanto mototaxistas, enfim, e outras atividades também. E uma colisão traseira entre um ônibus e um carro de passeio deixou um homem ferido na noite de ontem. Isso aconteceu na ladeira do Catolé, na BR-316, no município de Satuba. Militares do Corpo de Bombeiros foram acionados à ocorrência. E conforme informações da assessoria do Corpo de Bombeiros, o homem, de 28 anos, apresentou escoriações e dores no membro inferior direito, proveniente da colisão. Após o atendimento no local, a vítima foi levada ao Hospital Geral do Estado. O estado de saúde dele não foi divulgado. Então, o Corpo de Bombeiros... Os bombeiros chegaram até o local, fizeram todo o trabalho de contenção, enfim, de socorro também desse acidente que aconteceu ali nas imediações de Satuba. Vamos falar agora de Asa. A diretoria anunciou no final da tarde de ontem o nome do novo treinador para a sequência do Campeonato Alagoano. Os dirigentes alvinegros fizeram várias reuniões e anunciaram Valdonedo da Silva Xavier, de 66 anos, o Nedo Xavier, que estava atuando no Boa Esporte de Varginha. Nedo Xavier já foi técnico do Asa nos anos de 2011 e 2012. Então, ele vem novamente para o Asa. Lembrando que na primeira passagem, como técnico do Alvinegro, ele teve uma boa participação, inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro. Com quatro rodadas de antecedência, o Asa conseguiu a permanência na Série B. Ele não deu sequência, não ficou para o ano subsequente. Ele retornou para o Asa, mas teve uma passagem muito rápida, onde naquela época, segundo informações, ele não concordou com algumas atitudes da direção e pediu o desligamento. E agora retorna, lembrando que ele já é aposentado. Ele vem para cá, na verdade é como auxiliar técnico, mas a função principal dele será como técnico, já que ele já se aposentou enquanto técnico, tem 66 anos. Ele, inclusive, que já dirigiu o Figueirense na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e esperamos que ele possa realmente agregar e fazer com que o Asa possa deslanchar nesta temporada, principalmente no Campeonato Alagoano, até porque, neste ano de 2019, o Asa não conseguiu vencer nenhuma partida sequer, seja uma partida oficial ou não. Então, esperamos que o Asa possa deslanchar, desencantar e, é claro, vencer a primeira partida e se aproximar do G4. Vamos, então, agora com a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, aqui na tela, no Sertão, a mínima de 23, máxima de 37. Vamos, então, para o Agreste de Alagoas, 23 e a mínima máxima de 35, e no Litoral de Alagoas, 25 e a mínima máxima de 31. A você, muito obrigado pela audiência, uma ótima tarde, novo encontro amanhã, às 12h30, com mais um programa Cidade em Foco. Obrigado pela audiência, pessoal. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.